Investir em saneamento é investir em qualidade de vida. Sete municípios gaúchos assinaram contratos de financiamento para execução de obras em sistemas de água e esgoto. Serão destinados 222 milhões de reais, sendo que 210 milhões e 500 mil reais serão através do governo federal e 11 milhões e 400 mil reais, uma contrapartida da Corsã. Essas obras agora vão ter que ser licitadas. Nós acreditamos que no segundo semestre desse ano já começamos a ter as obras para serem iniciadas, enfim, começarem as suas realizações. Os recursos serão aplicados em Capão da Canoa, Imbé, Gravataí, Pedras Altas, Rio Grande, Tramandaí e Xangrilá. Os contratos foram assinados nesta quinta-feira em uma solenidade no Palácio Piratini, que contou com a presença do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. Dizem que saneamento não traz votos, mas traz saúde. Traz saúde e isso é importante. E nós temos, eu repito, a determinação de fazer o que é importante. Uma operação de crédito entre um banco público e uma empresa pública, ela acontece se ambos querem fazer e se ambos têm condição de fazer. O governador José Ivo Sartori destacou que as obras representam melhorias na qualidade de vida da população destes municípios. É o começo de uma grande caminhada, como nós temos a parceria público-privada também com a região metropolitana, agora os municípios do litoral e outros municípios. Mas, acima de tudo, eu acredito que nesse passo de fazer esgoto sanitário, tratamento de esgoto, cuidar da água, é qualidade de vida e investimentos melhores na saúde também da toda a população. Legenda Adriana Zanotto